Good morning, guys! Acordei faz pouquíssimo tempo, tô super inchada, mas já botei aqui meu pequenezinho e tudo mais. Porque olhem o dia de hoje. Tem bastante nuvem, mas tá com sol, tá bem bonito o dia. E vocês já sabem, né? Vlogzinho de viagem. Bora lá! Hoje nós iremos para a Praia da Barrinha, porque eu pretendo encontrar uma amiga minha lá que vai estar chegando na praia hoje também. Bom dia, Lourdes, meu amor! O look de hoje, bem francinha, né? Um biquíni rosinha com um shortinho todo tie-dye. Ai, me deixem. Eu ia falar que eu ainda não troquei a película do meu celular. Então, tá com uns probleminhas na tela. Ó, ó, tá vendo esse embaixo aqui? É a película que eu rachei sem querer. Enquanto essa família não fica pronta, eu vou editar o vídeo do vlog, que já deve ter saído. Inclusive, vou deixar aqui nos cards esse vlog pra vocês, que é o vlog do primeiro dia aqui em Garopes. Uma vez a gente ficou nesse condomínio aqui, eu gravei um monte de vídeo de posteiro privado. Caos. O caos, aqueles vídeos. Acabei de super tomar um banhão. Tá bem gelado a água, mas tá muito legal aqui. Eu descobri que tem outro colega meu que também tá aqui na praia, depois eu vou catar ele. E vou ver se eu encontrei ele pra botar no vídeo também. Fazer todo mundo por assistir esse vídeo. Marino, o que você faz na praia? Então, eu edito vídeos. Peraí, deixa eu tirar daqui. Quero fazer um milhinho, ó. A família toda comendo milhinho. Gente, eu nem vou gravar pra vocês, mas eu encontrei os dois pés que estão lá indo surfar. E eu vou ficar aqui pensando que habidade, né? Faltou. Meus pais me obrigarem a aprender a surfar. Aí eu vou ficar aqui de fotógrafo, né? Pegando o sol nas costas, que eu preciso. E é isso, eu vou ver os dois surfarem. Ai, gente, por que que meus pais fizeram isso comigo, cara? Era só ter me mandando numa escola minha. Que ódio. Olha que demais eles lá na franja. É, eu que sou meio emocionada, tá? Qualquer coisa que eu vejo eu vou ficar, gente, olha! Olha só! Agora fica a questão. Como é que a pessoa sabe que a onda tá boa pra poder coisar ela, entendeu? Pra poder, tipo, levantar da franja e tudo mais. Porque eu não queria essa habilidade de saber. Inclusive eu perdi eles de vista. Gente, será que eles morreram? Eles tão lá no fundo. Tô voltando pro meu lugar onde eu tava. Mais um banho tomado com sucesso, né? Mulhei a cabeça que eu não tava feita. Mas eu molhei o cabelo, né? Não faz muito sentido o que eu falei. Ok. Sessãozinha de fotos que a minha mãe fez, né? Que eu disse, mãe, grava um vídeo que eu vou tirar fotos do vídeo. Deu certo? Não. Óbvio que não deu. Chegamos já da praia faz, ó, um tempinho. E agora nós vamos pra praia. Vamos pra vocês o rango. É massa com frango. Nós duas estamos aqui admirando este lindo pôr do sol. Tá muito lindo. Vamos brincar, gente. Vamos brincar. Larga. Lola. Larga. Ai, ela largou. Que linda. Ai, tô aqui na rua. Vou mostrar o lookzinho pra vocês. Eu só queria falar que a Maria Eduarda tá vindo. Pra quem não sabe, a Maria Eduarda é a minha irmã. Viu, amor? O que foi isso? Eu queria dar uma passeada com a Lola aqui no... Meu Deus, eu disse só. Aqui na rua, sabe? Porque ela só tá aqui dentro. Ah, talvez eu vá. Não tem ninguém aqui. Olha que serenidade, que tranquilidade. Super. Tinha um vizinho me olhando lá na frente. Credo. Vamos embora. Desiste. Brincadeira, eu vou sempre senti. Gente, eu queria agradecer vocês pelas mensagens. Pelos comentários. Pelos inscritos. Pelos likes. Por tudo. Porque eu recebo cada comentário fofinho. Tipo, hoje eu respondi dois comentários muito queridas. Dizendo assim. Amo os teus vídeos. Teu canal é perfeito. Além das ideias de sugestões de vídeos que são ótimas. E eu vou gravar. Eu juro. Só que eu tô esperando o momento certo. Porque eu tenho que ter, tipo, às vezes uma câmera extra. Quando eu vou utilizar no celular. Ou eu tenho que estar na minha casa pra conseguir gravar. Então, aguardem os vídeos que vocês me pediram. Vão sair aqui do seu momento. Tá bem? Lola, vamos passear? Lá. Calma. Calma. Gente, tem uma puda. Eu vou tecido aqui. Não me deixa nem gravar. Vamos lá. Ligando, né? Pra prevenir. Agora vamos. Gente, a gente já chegou aqui na praia. Eu nem mostrei pra eu estar aqui. Nem mostrei minha irmã, nem o João. Depois eu mostro. Mas hoje a gente veio na Praia de Siriu. Tava chovendo, a gente pegou uma chuva, né? Mas olha como tá vindo. Nosso mero lugarzinho de hoje. Duda, dá oi. Isso, não apareceu ainda. Dá oijão. Isso. Os novos integrantes. Agora a gente tá aqui em cima nessas pedras. A gente veio dar um passeio. Esse é isso, Aventura. Eu esqueci que tem essa função 05 e aí dá pra ver tudo bem. Era hora da tirar. Partiu. Estamos se preparando para ir ver agora o flor do sol. Não sei onde. Ah, achei gostosa. Chegamos na pizzaria. Agora a gente vai escrever as coisas. É escura aqui, né? É nóis, é nóis. Tá pra lá. Pai, o mesmo suco que tu comprou pra mim de caixinha. As pizzas que a gente pediu, eu nem sei quais são os sabores. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula. Acabei de pegar um proveite na The Shakers e comprar umas coisinhas na Hering. Eu acho que dessa vez eu mostro pra vocês mesmo, tá galera? No último ano eu mostrei o que eu comprei que tem uma regata. E aí eu vou mostrar tudo junto pra vocês. Mas a gente tá aqui no centrinho, né? Como vocês podem perceber. Então, eu comprei uma planta pra botar no meu escritório. Ai, que fofinha. 13 pilas. Sabe que lá em Porto Alegre isso aqui estaria 25, 35. Sei lá. Vou prender agora a seção das roupinhas que eu comprei. Primeiramente, na Hering. Eu comprei uma regatinha preta. Marina, você já tem uma regatinha preta? Sim, verdade. Uso muito nos vídeos. Mas era só essa que eu tenho. Então, tipo, quando ela vai pra lavar, eu não tenho outra preta. E eu gosto de ter básicas. E aí eu comprei uma pretinha. Novinha, porque aquela outra tá velha. Deve ter uns 5 anos aquilo que era da minha irmã. Roubei dela e agora deu. Comprei também um shortinho preto. Porque eu precisava de mais shorts. Eu queria um short jeans. Mas eu não gostei de nenhum jeans de lá. Então eu comprei esse pretinho que tá mais bonitinho. Ele é mais justinho. Só não gostei do botão. Mas aí a gente troca. E temos mais uma roupa, que é do vlog passado. Aqui, achei. Adivinhem? Outra regata. Só que branca. Que criativa. Juro pra vocês que eu queria ter comprado lá na Ering. Uma regata lilás. Só que não tinha o tamanho que eu precisava. E o resto só tinha rosa. Mas, gente, eu não sou Barbie pra estar usando tanto rosa assim, tá? Eu gosto de rosa, mas também não tanto. Fala, guria, que usou rosa na formatura. Gente, abafa essa parte. Comprei uma regata branca. Ela veio com bojo. E eu não gosto de bojo. Olha. Você vai fazer assim, ó. Gente, como estragar as blusas. Ah, fui! Que facilidade. Eu tinha uma igual a essa com bojo também. Só que em tom azul eu vou mostrar. Só que aí eu cortei o bojo. Dá pra ver aqui que tem uma catéria. Então é isso. Obrigada por ter assistido até o final. Não se esquece de deixar um comentário. Se inscreve no seu like. E se inscreve, pelo amor de Deus. Obrigada por tudo. Um beijo. E tchau. 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 Tchau.